Aí eu não consigo ficar abaixo das cartas nunca. Não, já que é pra fazer aqui, eu vou mover as cartas dele. Ele tem dois on verdes. Cuida a puta, cara. Ah, vamos tirar o NoFax do jogo, vai. Vamos lá. Vai, vai, não, vai, não. Tô tampando, tô tampando. Vai NoFax, se vinga NoFax. Vai NoFax! Vai NoFax! Vai NoFax! Vai NoFax! Puta que pariu, velho! Vamos NoFax! Pô, não tem culpa desse jogo merda, mano. Não fala assim do melhor jogo do mundo. Vou pisar agora, vou militar. Vou militar agora, Patrícia. Pisa menos Pock. Vou pisar, vou pisar, bicha Pock, não bagunça mais. Ai, adoriii, Magão! É NoFax que eu paro no Macaco. Eu gosto quando o Macaco fala onde o NoFax tá, lá longeão. O NoFax já se vingou, o NoFax já se vingou por você. Obrigado. E aí, NoFax, tem mais quatro depois aí, né, pra jogar nele também, então é nóis. Ó, a gente mete de novo aqui, ó. Caraca, o NoFax tá nervoso. Vai pra cima, NoFax! Para! Ele não brinca não, mano. Vai NoFax, vai de novo NoFax, só mais um. Vai mais uma NoFax, eu nem quero jogar, eu nem quero jogar, eu nem quero jogar. Joga aí, Patrícia. Ah, o medo, o medo, o medo. Eu vou até jogar uma cor pro NoFax, só o que você quer NoFax, azul ou amarelo? Vermelho, ele quer vermelho. Vermelho, vermelho. Não, azul amarelo NoFax. Ele quer vermelho. Vermelho! Não, azul amarelo, NoFax escolher o amarelo. Eu queria vermelho, mas você mandou o amarelo, né? Ó. Não. Ó. Não. Você aqui pediu amarelo, mano. Ah, NoFax, é sério? Eu não tenho culpa, mano. Eu não tenho culpa, mano. Nossa, NoFax, que traidor, velho. Vai sobrar pra mim essa merda, mano. Eu fui mó de boas. Nossa, que traidor, velho. Nossa, eu gostava mais do que eu não comprava uma carta só, velho. Tá vendo? Reclama do meu... Adorava que eu não comprava uma carta só, velho. Mano, gira essa parada. Gira esse jogo. Gira esse jogo, Macau. NoFax, pra você ver que eu não guardo rancor no meu coração, querido. Eu sou amor e perdão, velho. Esse jogo tá na direção errada, velho. Eu quero me vingar. Queria te dar umas cartinhas show. Olha como ele vai. Ah, não vou precisar me vingar, não. O Macau já se vingou por mim. Tá suave. Esquece. Deixa quieto isso aí. Olha, chat, como é que ele vai bonito. Ai, ai, deixa eu pensar. Não, vai. O Driss tá com muita carta. Vai, Drissinho. Joga aí. Ah, não, Drissinho. Eu não quero. Manda de novo. Manda de novo. Pode continuar brincando. Ah, NoFax, eu sou um cara rancoroso, viu? Desculpa. Oh, graças a Deus que eu tirei isso na minha bunda aí, velho. O que é isso aqui? Desafio recusar. Desafio, desafio. Se eu não tiver vermelho... Ah, pô, caramba! Que burro! Que que é? Eu não sei como é que é. Nunca vi um vermelho. Pudir. Pô, mancada, você não explica o que é, mano. Você não explica, mano. É que a parada é que a pessoa só pode jogar mais quatro se ela não tiver aquela cor. Se ela não tiver outra opção pra jogar. E aí você pode ver se ela tá blefando ou ela tem a carta. Se você acertasse, aí eu comprava quatro cartas. Ah, agora eu entendi! A essa altura do jogo, vocês estão nessa, velho? Vete, eu mantenho, eu mantenho. É, mano. Levanta, 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 levanta. Invete, 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 invete o jogo, invete o jogo. Por favor, eu quero me vingar do Patipo, mano. Tá, vamos me vingar. Ah, não. Já se vingou, NoFax. Boa, boa. Vou me vingar. Vou me vingar. Ó, você pode se vingar e... Pô, NoFax. P é muito bicha poca, mano. Ah, NoFax, ele quer tanto se vingar de mim que ele tá me entregando a zoo, mano. Ô, macaco. O que significa poca? Poc é azul, NoFax. P pode ser azul, NoFax. Poc é bicha pouco ovo. Mim, põe mais quatro mil agora, mano. Para, NoFax! Para de rancor, NoFax. Põe azul. Alguém, pelo amor de Deus, põe azul. Azul, azul. Azul! Ah não, NoFax vai vir de vingancinha. Para, NoFax. Ai, que delícia, NoFax. NoFax, eu duvido que você não tinha uma carta vermelha. Duvido. Eu também, achei que eu acho que ganhou. Porra, caso pelo menos. Pensa pelo lado do balão, no Paco. O azul é essa merda, mano. Ah, ele comprou uma só, é sério. Deixa o no Paco que ele quer entregar o jogo para mim. Deixei azul. Esse azul é maravilhoso. Deixei azul para a tua. Será? 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 Eu não entendi também. Você pediu azul. É, mas eu pedi azul porque o Patife não tem. O bagulho é que eu não deixei o Patife ganhar, porra. Vou comprar uma, ó, ó. Vou comprar uma só, ó. Estou vendo uma de cada cor. Imagina. Uma de cada cor. Não guarda esse mais quatro, Patife. Por que eu sou o Alvo? Por que eu sou o Alvo? Que ele entenda isso agora. De verdade. Porque ele não fala que isso aqui é nosso jogo. Olha o macaco com menos carta que eu. Agora ferrou. Verde não tem. É lógico que ele tem. Ah, não tem não. Lógico que não. Não tem, não tem, pô. Não tem um verde aqui. Vai comprar o baralho inteiro agora, ó. Para! Vai comprar o baralho inteiro aí, ó. Ele já comprou o resto do baralho agora. Não, mas não importa. Eu queria só que viesse essa aqui mesmo. Boa, boa! Uuuu, Didiii! Nossa, velho! Meu Deus do céu. Duvida agora? Não, agora é fudeu. Um macaco, um macaco. Ahhhh. Um macaco, um macaco. Ah, e olha o que o Drizzy fez com o Nofaxi. Olha o que o Drizzy fez com o Nofaxi. Ah, se tiver mais dois, eu vou ficar puto. De graça, assim. Tipo, não é necessário. Eu pensei que ele tinha. Eu pensei que ia dar levantadinha. Não, eu podia perguntar, né. Podia perguntar. Pô... Você cabeceia? Eu preciso atender o telefone aqui, porque acho que é meu chocotone. Pera aí. Ô Drizzy, alguma coisa, Drizzy. Você tá com o baralho inteiro na mão, Drizzy. Olha isso. Calma, velho. Calma, velho. Tem que ser com calma aqui. Ó, ó. É assim que esse brinde acabou. Vai vir pra mim. Aí você me deu, né, mano? Deu, velho. Pum, pum, pum. Azul. Tem que meter azul, macaco. Se não tiver azul… Não dá. Não dá. Então eu acho que dá, velho. Boa, boa. Resolveu o problema do patinho de áudio, Drizzy. Boa, boa. Aqui, ó. Confia, Nofaxi. Você quer o melhor jogador de mundo da história, porra? Aí, ó. Só queria… Vocês aproveitaram o meu momento de fraqueza. Isso foi sujo. Ah, Nofaxi. Isso foi sujo. Isso é muito pariu, mano. Resolve agora o problema do macaco, né, mano? Não dá um patacaranguejo no mangue pra sobreviver, velho. Foda-se. Eu vou desafiar, Paulo. Foda-se. 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 Foda-se tudo. Foda-se essa merda. Ai, meu carai. Agora vamos jogar, né, mano? Pelo amor de Deus, velho. Sério que os caras fizeram isso? Pô, eu tava jogando a partida inteira aqui só na defensiva, velho. Verde, boa. Verde é show. Eu já tenho o baralho inteiro na loja, mano. Como que o Drizzy… Não é possível. O Drizzy tá segurando carta. Pô, tô segurando o 14, pra ser mais exato. Aí, ó. Deixa eu jogar, ó. Não! O macaco tá com muita carta. Ele tá muito pegando. Vai, levantei, vai. Corta no macaco… No macaco, no macaco. Vai, Drizzy. Pelo amor de Deus, velho. Eu tiro um na minha bunda, vem outro, velho. Ah, Drizzy. Que isso, mano? Para com essa porra, velho. Você não tá ajudando, eu ia te ajudar. Aí fica difícil. Não, mas… Comunicação, a gente tá aqui conversando, velho. Perguntou, ó. Você tem, ô demônio? Tem que cuidar do no facaco, se eu não tenho carta pra cuidar. Tem que cuidar desse arrombado. Vai, macaco. Faz seu trabalho, pô. Eu tô com o baralho inteiro aqui, mano. Eu não tenho carta pra cuidar desse arrombado. Pariu, mano. Ah, ferrou. Ah, ferrou, velho. Meteu o azulzinho. Mantendo o azulzinho aqui é nóis. Compre aquela. Compre aquela, no facaco. Beleza, no facaco, senão é mais um problema. Porra. Ele tá fudido, hein, velho. Mais quatro. Mais quatro. Uno. Caralho. Vai, no facaco. Vai, no facaco, não. O que será que eu tenho? Vai, compra, compra e manda mais quatro. Ele vai entrar. Aaaaaa, não. Nufaxu! Joga, meu. Nufaxu, no facaco. Nufaxu, no facaco. Não, no facaco. Tá na sua mão. Compre e vai. Ihiihihihi. Caralho, mano. Vai sair o mais quatro. Vai sair o mais quatro. Vai sair o mais quatro. Vai, no facaco, mais esquatrinho. Vai sair o mais quatro. Vai sair o mais quatro, vai sair. Vai, pronto. Não consigo, não tenho pra flipar, mano, vai lá no fax, faz teu nome. Beleza, pronto. Boa, garoto. Vai, Drizzy, agora é a sua vez, hein Drizzy. Mantenha azul, mantém azul. É porque eu queria só aqui pra ver se eu tenho mais sorte que eu não fico. Caralho, Drizzy, você tá falando pra flipar o bagulho pra você ferrar com o patinho feio. O cara está com 70 e 18, cara. Não, mas é que eu me acho mais sortudo do que você, Nanofaso. Por esses motivos aqui, ele não vai ter. Não? Tudo isso pra isso? Bicho rabudo! Que rabo, velho. Que rabo virado pra lua, não é possível isso. Caralho! Vai, vai, compra umas 12 só, Macaco. Aí a gente fica tudo sossegado. Não, não, um no filme de novo. Bem menos, um no filme 2019. Vou até manter, não vou nem jogar, foda-se. Não vou nem jogar. Joga assim, Macaco, vai. Ah, mano. O Drizzy, o Drizzy tá muito em perseguição. Não quero mais ficar aqui onde eu tô, não. Muda, muda essa posição. Pelo amor de Deus, velho. Tá bom. Vai, vai, Patinho. Joga. Vou deixar você jogar. É, porra. Eu não vou deixar o Nofax jogar, não. Eu não fiz nada, mano. Eu tô quieto aqui, mano. Ah, eu tô ligado a mão de ser bobo. Jogar na Minecraft. Eu tô quieto aqui, mano. Tô quieto aqui, mano. Tô quieto aqui. Não, eu não gosto de verde, não, mano. Ah, Nofax. Eu não gosto de amarelo também, então. Não foda-se. Vamos mudar isso aqui, né, mano. Cara, esse azul tá me perseguindo esse jogo, velho. O Patife tá amaldiçoado. Ah, olha aí, mano. Ri mais Nofax. Ai, não. O Patife não é mais o problema. Segura aí. Olha o macaco. Olha vocês me perseguindo o macaco com quatro cartas na mão. Não, o macaco não tem verde. O macaco não tem verde, é verdade. Ó, se flipar é nóis, hein. Se flipar nessa cor aí é nóis. Eu ia flipar, mas você estragou? Não, deixa eu flipo, porra. Ah, avisa Nofaxo. O Patife não sabe, ele não tem técnica de onda. Drizzy, qual cor você quer, querido? Vermelho. Vermelho? Então vai vermelho pra você, mano. Obrigado, meu cliente. Só mantém, guarda aí, guarda aí. Ou se quiser já flipar também. Aí, ó, aí, ó. Mantenha isso aí. Mantenha isso aí, flipada é nóis, Nofaxo. Que cor vocês querem? Azul? Amarelo. Azul, azul, azul. Mas tem que flipar, Nofaxo. Mas eu não tenho, porra, não nessa cor. Não, deixa eu flipo, porra. Aí eu não consigo ficar abaixo da 10 cartas nunca. Não, já que é pra fazer aqui, eu vou mover as cartas dele. Ele tem 2-1 verde. 2-1 verde. Então vamos deixar no azul, vamos deixar no azul. Não, mano. Deixa no azul, Nofaxo, é pra ferrar o macaco. Ótimo, eu vou deixar no azul, porra. É pelo time, é pelo time. Tá arrombado, é pelo time. De mão, merda, hein, Macaco? Puta que pariu, velho. X-9, X-9. 2-1 verde. Que vergonha. Ué, dá pra levantar, né, mano? Não, não tira, né? Não tira, né? Não tira, o Drizzy é que pode ferrar o macaco, Nofaxo. Ah, mas... Aí, ó, aí. Mas o macaco pode ferrar o Drizzy também, mano. Mas o Drizzy já tem, tá mais ferrado que não sei o quê. Ó, vamos ver de novo, vamos ver de novo as cartas do macaco. Ó, vem de novo, vem de novo. O Drizzy fez Blackjack lá agora. Ele tem 3, 4 cartas de buraco. Vai, Drizzy, tenha a sua vingança, tenha a sua vingança, vai. Pô, mas ele não manda a cor que ele tem, não. Uma carta, você quer que ele se vinga, mandando a cor que eu tenho. É, é um gênio, mano. Ah, vamos tirar o Nofaxo do jogo, vai. Filho da puta. Vê as cartas dele, ó, o Nofaxo. Vê as cartas dele, vê as cartas dele. Não vem não, vem não. Tô tampando, tô tampando, tô tampando, tô tampando. Não, não, não. Aí, Nofaxo caiu no plano aí, ó. É tudo amarelo, é tudo amarelo. Ah, então não sou só eu que tem cartas todas da mesma cor. Não pode sempre ter amarelo. Toma essa aí, meu querido. Toma essa aí, meu querido. Ah, eu queria mesmo? Eu queria quatro cartas. Eu queria. Também vai comprar cartas, tá com muito pouca cartas. Puta caralho. Saiu. Olha, minha mão tá nojenta, velho. Que raiva. Olha isso, mano. Ah, eu saí de 1 para 12, cara. Todo mundo caiu no buraco. Olha. Mano! A gente vai me passar. Ah, velho, para. Não é possível isso, mano. Parabéns. Mantenha azul. Eu quero a vingança, mano. Toma! Homem. Homem. Denis, se eu levantar, você corta? Não, não tem nada. Tem porra nenhuma. Vira aí, ô Paty, vira o jogo. Vira o jogo, vira o jogo. Vira o jogo, Paty. Eu não consigo cumprir, não. Não consigo cumprir, não. Puta que pariu, eu tô com 20 cartas. Para de dar cartas para mim, velho. O macaco tá com trem, mano. Eu não tenho o que fazer. Eu não tenho o que fazer agora. Pera, pera, pera. Agora você vai ter o que fazer. Vai, joga aí. Agora eu viro. Vai lá, vai lá, Nofaxo. Vai, Nofaxo. Se vinga, Nofaxo. Vai, Nofaxo. Vai, Nofaxo. Vai, Nofaxo. Vai, Nofaxo. Puta que pariu, velho. Vamos, Nofaxo. Que isso, mano. Ai, que delícia, Nofaxo. Vai, disputa, macaco. Vamos, porque eu quero ver sangue. Vai, macaco. Eu quero ver sangue. Me passa. Dois mil anos depois. Tem que deixar amarelo, macaco. Ele não tem amarelo, macaco. Tem certeza? Amarelo. Ele não tem amarelo. Então tá, amarelo. Puta que pariu, mano. Boa, gente. É isso aí. Observação do jogo. Olha como ele vai bonito. Olha como ele vai forte. Olha como ele vai abraçando. Olha as cartas. Olha que vontade de... Nossa, meu Deus. Ô, Nofaxo. Nofaxo, posso flipar? Você tem? Você tem? Eu vou flipar. Você tem? Não, não. Vou jogar agora. É sério, Nofaxo? É, mano. Motivadíssimo, velho. Se tivesse guardado, eu flipava, meu bom. Se vira aí agora, mano. Ô, Nofaxo. Aqui, a gente é sempre contra quem tá ganhando. Não pode levar o pessoal. É sempre quem tá ganhando quem tá mais na bunda. Olha o Drizzi virando o jogo. Olha o Drizzi. Olha o Drizzi virando o jogo. Que mais não, Drizzi. O cara tá com três cartas ali. Esquece de mim, velho. Me fudir essa partida inteira, pelo amor de Deus. Fode, Fode, Drizzi, Pati. Fode, Drizzi. Por favor, mano. Eu só me fudir nessa partida. Ele é um estrategista. Primeira vez que eu fico, eu bato com três cartas. A amarela, ele tem mula. O amarelo dele tá planejado, Pati. Você que deixou o amarelo, porra. É verde, o Nofaxo. Você tem que mandar. Eu não tenho! Tem que ferrar ele. Verde, Nofaxo. Boa, Nofaxo. Aí é God. God. O Nofaxo tá entregando, mano. Agora o Nofaxo na bunda dele é contigo, Nofaxo. Ou compra ou se mata. Você tem alguma coisa aí, Drizzi? Atura ou surdo. Tem nada. Tem nada. Boa, boa. Deu pra dar uma segurada. Tá bom, tá bom. Aí fodeu, mano. Não tem o que fazer com essa carta aí, não. Vira o jogo aí, mano. Boa, Nofaxo. Para que tem de jogar. Boa, Nofaxo. Boa, Boa, Nofaxo. Aí o Nofaxo vai mudar pra verde, mano. Eu tô tentando, eu tô tentando. Calma. Aí, boa. Verde, né? Verde. Beleza. Filho da puta. Boa forma de mudar pra verde. Ué, a hipertensão é mudar pra verde, não era prioridade? Tá certo. Não, não liga, não liga. Aí, ó. Eu tô abaixo de 10. Eu tô abaixo de 10. Eu tô feliz aqui. Está correto. Eu não sei pra me fuder no Uno mesmo? Mantenha verde, mantém verde, mantém verde. Mantenha verde. Mantenha verde. Mantenha verde. Mantenha verde aqui, ó. A gameplay está correta. Eu odeio muito vocês. Caraca, vai acabar nunca esse negócio, mano. Pode ser azul? Verde, Nofaxo. Você é da o cônico, velho. Ah, Nofaxo é… Não dá pra entender, Nofaxo. Mas você é verde, mano. Não dá pra entender. Não dá. Não dá pra entender. Porque ele tá jogando no time de alguém, não é possível. Pati, se mudar pra vermelho, eu flipo e o Nofaxo pode ele. Virei pra vermelho. Você flipou. Vai, Nofaxo. Vai, Nofaxo. Vai, Nofaxo. Vai, Nofaxo. Vai. Vai, Nofaxo. Vai, Nofaxos. Merondo, que… Você falou uma hora atrás. Flipa, Nofaxo!!!! A hora atrás. Agora, não era. Ah, Nofaxo. Muda pra verde aí, Pati. Kalachte. Beleza! Pra verde, nofaxo pediu, eu mudei. Não demorou, então. Aê, Nofaxo! Vai vir pra mim essa porra. É disso que a gente tá falando. Ai, Nofaxo. A gente tem que te ver com conversa, porra. Comenta. alguma coisa, se você não deixou jogar. Boa, verde, verde. Amarelo, não. Amarelo, não, mano. Amarelo, não, mano. Ah, não, velho. Olha os caras. Amarelo, não. Amarelo, velho. Beleza, Nufax. Caraca, mano. Não tem cara que amarece o baralho, mano. Olha como o Nufax vai com vontade. Deixa uma aí pra mim, por favor, velho. Eu quero jogar também. É bom que agora o Nufax acaba com o macaco, velho. Ah, cuzão demais, velho. O Dris tá com todas as cartas amarelas do jogo, mano. O Dris tá ganhando, velho. Não tô. Não tô. Me esquece, me esquece. Olha lá como tá, tá, Nufax? Friba que é o que eu corto. Não, ôpa, titinho, ôpa, titinho. Não tenho como flipar, Pati. Oh, Nufax, não. Macaco, mais mais uma aí. Não, mano. Ai, tu… Aí tu… Aí você come meu cu com o pau dobrado, né, Pati? Ué. Mas você entregou algo. Tá aqui com a rirro, velho. Pra que não é uma coisa dessa aí, mano? Ai, meu caralho. Azul, azul. Ai, caralho. Ô, Maca, se eu falasse um pouquinho antes, eu colocava azul. Levanta, levanta, levanta. Vai lá, então. Levanta, levanta que ele vai peitar. Boa! Volto. Tchau, Drizzy. Um abraço, querido. Mano, mano, mano. Nunca fui tão fudido numa partida, pelo amor de Deus, velho. Vida pra azul, vida pra azul alguém. Azul, Maca, feliz. Azul. Nossa, mano. Piro, pô, azul do jeito que você pediu. Sua mãe tá muito pelada, velho. Ela tá muito pelada agora. Ai, Jesus. Consegue flipar, Macaco? Consigo, né? Que cor? Azul? Azul, verde, qualquer merda. Eu flipo tudo. Eita, pra que isso, gente? Ah, mas eu não pensei com categoria, né, mano? Beleza. Consegue flipar até, cara. Isso, isso. Agora você tem que flipar nessa cor aí, gente. Só pra esquecer esse detalhe. Bativo não tem que cor verde? Não tem verde, filho da puta. Azul, azul, Drizzy. Azul. Só tem amarelo, Drizzy. Tá com duas cartas de amarelo. Por isso que ninguém consegue comprar amarelo. O Drizzy tá com todas. Vira, João. Amarelo é um quarto, mano. Olha isso, velho. Caraca. Tá com o Drizzy as cartas de amarelo, velho. Tá com o Drizzy as cartas de amarelo, velho. Bativo guardou dois mais quatro já, pra enfiar na minha bunda depois. Caralho, você tem que ter três cartas, dois mais quatro, é um fodido. Puta, mano. Sua mãe tá muito nua, velho. Ela tá pelada demais, velho. Não é possível, mano. Tão sem roupa, mano. Boa, macaco! Aí sim, velho. Boa, macaco. Mas que caralho, hein, velho. Você me prejudicou aí, eu tô ajudando. O inimigo do meu inimigo é meu amigo, velho. Ah, mano, olha isso. Ah, é sério o jogo. Ai, gente do céu. Gente do céu, né, no faco. Olha minha mão, macaco. Ah, é porque eu queria deixá-la mais diversificada ainda, mano. Caralho. Se puder manter azul aí, queridos, eu gostaria. Mantir, pra você, macaquinho. Obrigado, Pati. Eu sempre pude contar com você e sempre vou poder. Nossa senhora. Ô, não sou eu que tô ganhando, porra! Não, o faco não oferece mais perigo. Ele agora é apenas um pouco estratégico. Ai, ai, não tem o que fazer. Fazer o Drizzi queimar o dele. Minha filha, filho. Mano, sua mãe tá muito pelada, velho. O Drizzi precisava queimar isso aí, macaco. Olha o Drizzi ganhando o jogo, mané! A gente vai ferrar ele. É só virar, é só virar. É só virar, é só virar. O Drizzi tá quietinho, mano. Tá. É só virar. Não, mãe. Mas para! Ah, não tem verde! Ó, forçou o amarelo, hein. Ele pegou todas as amarelas. Verdade, verdade. Minha! Duas horas depois... Patife, é contigo, irmão. É contigo, irmão. Fode ele. Fode ele. Ah, boa, macaco. Isso aí, eu não sabia que ele não tinha vermelho. Ai, que sortudo. Ele não tem vermelho. Mantenha vermelho, mantenha vermelho. Não tira não, tira não. Não, não mantém vermelho. Não para, gente. Eu mereço. Mantenha vermelho. Mantenha vermelho. Já era. Olha lá, já vou pra 12 cartas de novo. Boa, boa. Manta, coisinho. Manta, coisinho, mano. Chega! Porra, não deixa ele jogar, velho. É uma tadinha. Oi, eu não boto fé, velho. De aí, Diricinho. Cadê o vermelhinho? Cadê o vermelhinho? Amarelo, vai Diricinho. Eu sei que a amarela, você tem todas. Ah, sabia! Viu? Sua mãe tá muito no ar Vai no fax, agora é o patife, hein Três cartinhas ali Eu tenho Pelo amor de Deus Por que que comigo todo mundo se junta? E daí os outros jogam a cartinha Eu nem consigo fazer nada com você aí Mas você tá dando pra lá mesmo Não vai fazer nada Não, não Foca no macaco Foca no macaco Compa a carta, faz alguma coisa Onde ele sentiu pra ganhar, velho Vai arromba ele agora, mano Vou arrombar, vou arrombar Vou arrombar Você quer que eu arromba, pô? Você quer que eu arromba? Então eu vou arrombar essa porra aqui, velho Pelo amor de Deus, mano Vermelho Não é pra arrombar, nós arromba, velho Não é pra gente Não, não Você é burro, cara Que loucura Ué, não dá pra somar mais quatro? O que aconteceu? Ele deu mais quatro É, meu jogo bugou Meu jogo bugou Não deixou eu somar mais quatro Olha, tem mais quatro aí, não Paz, você vai tomar uma paula Não, eu tenho Agora eu vou falar que eu tenho Mas por que que não deu pra somar? Tinha que ativar isso aí Eu não entendi E lá vamos nós Ai, caralho Ai, caralho Ai, meu irmão Que não é Nossa, beleza 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 Patrícia, deixa um pouco de carta aí pra gente jogar, mano Não, deixa, deixa aqui. Tem que fazer o Batime arrancar esse mais quatro aí, mano. Esse pai nem tem e blefou, Manofax. Será? Será que eu blefou? É, mas mais dois não adianta nada. Não, mas vai que é o mais dois. Pra mim ele blefou, pra mim ele blefou. Pra mim não tem mais quatro porra nenhuma. Será? Vamos ver de novo? Não tem, não tem, não tem. Ó o macaco lá, com três cartas e vocês deram cartas pra mim. Ah, então flipa aí, então flipa aí. Flipa aí que o do macaco vai ter pra ele também. Amarelo, amarelo, amarelo. Ninguém tem amarelo. Amarelo, amarelo. Confia pra Tiffa, hein. Aí ó, falei pra você. Confia, filhão. Vai pra doze cartas. Vai lá no faca, cê nóis. Ah, bicho rabudo. É, eu tenho pouca carta, né? Vai, cruca aí. Vai, vê o que ele tem, vê o que ele tem, vê o que ele tem. Eu sou destemido, velho, ó. Tudo azul. Tem um mais dois azul, dois três e um quatro. Eu sou o cara mais destemido daqui, velho. Boa, aí foi o Mird. Foi o Mird a ponto de vai lá. Vai no faca, vai no faca. Tá bom, vai. Ele não tem verde. Aí ó, não tem nem amarelo nem verde. Como isso? Mãe pelada, mãe pelada, mãe pelada. Vai macaco, vai macaco. Gasta mais uma azulzinha. Pula, ou pula o jogo pra mim. Vai, você pular e eu te devolvo. Não, não, não. Eu vou gastar mais uma azulzinha. Ah, mas aí você me fudeu. Aí você me fudeu, macaco. Sério? Até que enfim, né, macaco? Depois do meu tchaco. Bodrizão! Vai que é tua, Tafarela. Aí foi bom. Aí foi bom mesmo. Vai acabar nunca essa partida, mano. Vai. Daqui a pouco acaba, mano. Nunca nenhuma partida durou mais de duas horas. Nunca. Eu acho que vai. Eu vou mandar essa carta aqui, você vai ganhar. Graças a Deus, Tia. Vai ganhar, vai ganhar, vai ganhar. Filha da mãe, mano. Eu nunca mais deixo o macaco na minha blusa. Com perdão da frase aí, mano. Ah, vou desenfiar essa bosta aqui. O que ele tem? 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 Não tem. Ele só não tem verde. Ai, mano. E esse cara arruma avião, hein, velho. Vou confiar, hein, macaco. Vamos ver se você não tá mentindo pra mim. Pode ter verde. Eu tô mentindo. Eu não minto, mano. Eu vi, Audrey. Ah, então tá bom. Que marca que ele tem, né, Pax? Ele só não tem verde. Não, eu confio com o problema, mano. Compro com o maior prazer, querido. Filha da minha bunda, mano. Não. Uhul. Vai lá, macaco. Compra mais aí, então. Com todo prazer. Uma cartinha aqui nova. É, velho. Vem mais um mais perto da minha bunda, mano. É o oitavo. Cheirinho de caça nova. Olha o cheirinho subindo. Olha o cheirinho. Levantou, hein. Ah, fazer o que, né, pessoal? Isso não! Fazer o que, né, pessoal? Nossa! Também não quero, não. Boa! Não, não tem problema nenhum. Pô, eu queria jogar só, né, mano? Aí eu ainda tenho 10 cartas aqui pra ele. Não, não, não. Então você pediu pro cara certo. Tá aqui. Tá aqui. Tá ligado, viu, macaco? Quer jogar? Você quer jogar? Eu só não gosto muito dessa ideia de ter você no meu popote aí, mas... Então vamos trocar, Delis. Então vamos trocar, vai. Graças a Deus. Deixa eu jogar agora, pelo amor de Deus. Você quer jogar? Deixa eu jogar. Aí, macaco. Boa, garoto. Toma aí, nofax, nós. Agora a minha disputa é com o macaco. Você tacou, filho da puta. Ai, meu cu, velho. Nossa, mas... Ah, meu Deus. Eu ajudo o time, nofax faz isso comigo, velho. Eu não vou mais ajudar ninguém também. Você ajuda o time? Você me fudeu, filho da mãe. Macaco, eu peço desculpa novamente, tá? Não era a minha intenção, tá bom? Eu sou só perdão no meu coração, cara. Só perdão. Olha, nofax, não é por nada não, mas eu gostei tanto que vou até deixar você jogar de novo. Pô, muito obrigado. Pode, pode. Agradeço muito, cara. Ai, os caras estão entregando o que sabe. Vocês estão entregando, vocês têm que virar essa porra de novo aí. Macaco, se você não jogou no nofax e você jogar essa porra em mim... Você tem que virar o jogo. Nossa senhora, velho. Você tem... Nossa senhora, velho. É sua responsabilidade virar essa merda. Ó, essa é a minha carta. Aquela, Pati. Não, não é essa porra! Essa... Não era essa, nofaxo! Eu te amo. Eu te amo tanto, Briss. Ah, nofaxo. Eu que ele teve, eu que ele teve, eu que ele teve, eu que ele teve. Pisou na merda, abre os dedos, velho. Não, burro! Nofaxo entregou. Aí vocês estão de sacanagem, velho. Nofaxo entregou. Vira, 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 vira. Virei. Virei. Oh, no... Ih, tá com o sal! Olha a pressão! Olha a pressão, moleque! Não! Vai, Cris. Que cor que eu tenho? Que cor que eu não tenho? Ele vai entregar, velho. Ele tem uma carta... Fudeu, ele tem uma carta preta, mano. Vocês são muitos sedex, velho. Vem, mais quatro. Vem, mais quatro. Vem, mais quatro. Vocês são muitos sedex, velho. Mano, fudeu. Eu vou manter só pra não ter chance de ser o número que ele tenha. Mas eu acho que é vermelho, de qualquer forma. Muito sedex. Nofaxo entregou. Consegui entregar duas... Nofaxo! Meu sedex! Duas partidas! Duas vitórias! Um partidinho! O Nofaxo primeiro. Primeiro. Ele não... Ele não abateu. Acabou! 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 Depois ele bloqueia o macaco que era uma chance de mudar o bagulho. Finalmente! Acabou! Desgraça! O cara é muito sedento. Eu queria falar que estou invicto. Estou invicto, Jovem.